E aí, gente? Seja bem-vindo a mais um vídeo do canal da Mansão Movie. Vai fazer aquele desafio típico de passar o papel pela boca, só que em vez de ser papel vai ser o quê? Figurinha da Copa! E tem chance, sabe do quê? De vir figurinha do Neymar Jr. de... Não sei se eu quero mais ganhar figurinha ou beijar a boca dessas duas. Ó, aqui, ó. Olha onde que eu tô! Eu tô amando. E aí, gente? Seja bem-vindo a mais um vídeo do canal da Mansão Movie. E o vídeo de hoje é o quê, Daniel? Nada mais, nada menos que a gente fazer aquele desafio típico de passar o papel pela boca, só que em vez de ser papel vai ser o quê? Figurinha da Copa! E detalhe, gente, quem perder vai sair... E Ju, tem chance sabe do quê? De vir figurinha do Neymar Jr. de... Ô, quanto que custou a figurinha da filha do Neymar? Mais de 10 mil. Quê? Aí eu quero ganhar essa figurinha. Eu sei se eu quero mais ganhar figurinha ou beijar a boca dessas duas. Não! Vai pra lá, o tarado! Você começou assim já, gente. Basicamente, a gente vai jogar várias rodadas e o vencedor que ganhar vai ficar com o pacote de figurinha e que pode vir o Neymar Jr. de ouro. Que todo mundo quer, todo mundo tá atrás, né, Ju? É verdade. Gente, por que a gente faz uma rodada teste? Bora? Então vamos. Cadê a figurinha? Então, teste pode perder, que não vai... É, não, não, não. Não, calma aí. É teste, é teste. Ô, você tá muito bem. Ele tá muito bem, gente. Ô, Bito! Eita! Gente do céu. Eita como suga. Bora! Bom, mas antes de começar o vídeo, a gente não pode esquecer o quê, Ju? Deixa o like aqui no começo do vídeo pra tudo esquecer, mulher. Então, ó, metralha e o like. Já deixa aqui nos comentários, se inscreve no canal e ativa o quê, gente? O... O Sininho! Bora lá começar essa rodada teste. Bagaceira. Vou dar uma sugara, galera? Eita. Eita como suga. Eita como suga. Eita como suga, hein? Eita! Vai beijar, vai beijar. Quase, gente. Aí, aqui no caso, qual teria saído? Ele, né, o Denny? Ok, ok, ok. Já que é bom teste? Vai. Continuar? Continua. Eita! Já acabou o teste. Mas nós não testamos. Parou aqui no caso da ensaíria. Agora... Tá parecendo aspirador de porra. Vamos pra valente. Eu prefiro que comece da Agnes, porque acho que a Natália não bastou direito, não, gente. Eita que a Natália queria dar uns beijos no Denny. Eu xip, eu xip. Pega, começa. Primeira rodada, valendo. Vai! Olha o esperador. Eita como ela suga. Vai passando. Passa, passa. Vai passando. Olha o esperador passando. Eita, 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 eita. Eita, velho, velho. Volta, volta, volta. Volta, volta, volta. Tá acabando o fôlei. Eita, não sei. Gente, vem aí. Gente, vem aí. O que foi? Agnes, eu deixei a galinha. Eu achei que não faz. Eu tô com falta de ar. Eu tô com falta de ar. Natália, sai. Levanta. Não pode descansar. É diretão, tá? Tem que fazer a bobeira de ar. Eita, volta, pegando. Eita, eita. Bora, eita. Eita, cada vez mais forte. Olha onde que eu tô. Eu tô amando. Tá faltando ar no meu pulmão, né? A minha hora que a gente sugou o negócio. 1, 2, 3, 2, 3. Eita, como suga. Aí volta. Meu Deus, tá na velocidade do Creu. Vai! Velocidade 5. Perdemos 2. Vai! Vai! Gente, tá tudo empapada! Tá tudo empapada! Quase que eles se beijaram! Você nem queria, né, Alec, que ela te beijasse, né? Vocês viram que ela não puxou, que ela quis me dar um beijo. E fora! Vem pra cá, gatinha! A Reloct chegou. Esse só pode estar ficando grande. Ficou frio da Winx, vamos lá! A boca gigante é meio aspirador do ar. Que isso vai perder. Se você não gosta, tem quem gosta, né? E fora! Olha quem chegou, gente! Só os dois! Vai, vai! 3, 2, 1! Vai, aspirador de pó! Vai! Cai papelzinho! Dá um beijinho! Vamos lá! Ganhei essa bagaça! Me dá esse papel aqui que agora eu vou abrir o Neymar, gente! O Neymar! Tô rico! Neymar! 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 Meu Deus! Ele não sabe nem quem é. É o Madapê, o Madapê! Gente! Viu o Neymar? É sério? Foi você agora, ó! Viu o Neymar? Viu o Neymar? É sério? É o Tanaka! É o Tanaka! É o Tanaka! É o Tanaka! Calma! Bom, gente! Vê esse daqui, ó! Não conheço nenhum! Mas o que importa é que eu fui o vencedor, né? Isso! Bora para a próxima rodada! Galera, agora vamos para a segunda rodada! Dessa vez, a Ju Araújo vai ganhar! Ah, vai sim, tá? Pois você, ó! Acordou, beleza? Ah, pega! Vai, começa! As pedras de pó! Ai, meu Deus! Começou esse pó! Vai, Juliana! Eita! Eita! De novo! Ela é a primeira de novo! Ei, tá faltando ar! Eu acho que a Natália tá querendo dar um beijo no Neymar! Eu tô achando também! Eu tô achando também! Engraçado, né? Isso é do lugar! Quem está mordendo? Caramba! Ele tá mordendo! Não pode morder, não! Tá só baba! Tá molhado! Tá rasgando o negócio! Ai, que molhado! Suga, meu filho! Ai, isso que eu vejo do lado! Oi? Eu tô babando, hein? Meu Deus! Eita! Pensa como suga! É que ele tá do meu lado, ele tá babando, né? Meu Deus, eu tô ficando... Minha pressão tá baixando! E aí, gente? Ele morreu! Beijo! Socorro! O vencedor agora é o perdedor! Fora e fora! Ei, Zezinho! Que desculpa me ver se a casa doinho, não é que o gurinho é um beijo? Ai, socorro! Eita, como laço de um beijo, ó. O Danny faz um bico e desce a uma senha. Para de fazer a gente rir. Isso, cheirosa. Ai, eu já cheguei. Eu mostrei o bico. Ai, você tá perdendo. Vai, senhora. Tá muito babado isso aqui. Ah, não, gente. Poxa. Olha isso aqui. Tá molhado. Pega aqui. Vai rasgar. Vamos lá, garotas. 3, 2, 1. Eita, como estuda bocão, ó. Eita, que bocão, Agnes. Um pouquinho de peixe da Juliana. Eita, vai aumentando a velocidade. Meu Deus. Eita, como tô rápido, ó. Eu vou usar do flash. Gente do céu. Socorro. Mas o que é que é da... Eita. Tá rápido o trem, gente. Mais rápido também. Meu Deus. Ela fica enrolando mesmo. Claro que é para eu me ganhar, né? Minha estratégia que eu uso. Ela não veio. Ela não veio. Ela tem que sair. Eu tava respirando. Eu tava respirando. Não. E fora. E fora. E fora. E fora. Tudo roubado esse programa. Ju, você roubou. Por isso que tu perdeu, tá? Eu não roubei, não. Eu queria roubar o beijo. Eu queria roubar o beijo junto. Tu foi roubar o beijo de quem? Ela não ficou com ciúmes. Brava lá atrás. O que com ciúmes eu fiz? Ela tem eu pra manter a carência dela. Eita. Eita. Pega fogo. Vai, vai. Vai, Agnes. Ganha representar as meninas. Pega o Neymar. 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 Vai, vai. Pega o Neymar. Agnes. 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 Vai, Agnes. Vai, Agnes. O Alec tá com fogo. Olha o tamanho do bico do Alec. Parece o bico do pato. Não ri, não. Não ri, não. Alec. 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 Vai lá. Será se é o Neymar agora? Tcharam. Será se é o Neymar? Será? Tomara que seja. Tomara que não seja, né? Porque eu não peguei também. Ninguém vai pegar. Vamos ver a primeira. A primeira, a primeira. Quem é? Quem é? É o Adam. Ah, é verdade. Adam. Primeiro. Primeiro é o Adam. Calma. Mestre, Mestre. Emiliano. Emiliano. É mesmo. Jean Charles. Padrinho, esse o padrinho. Meu irmão. O Hans. Esse é o hope. E a última é o? Nemnole, nemnole! Lucas Ennantes. O dia. Eu só vou sair daqui quando pegar o Neymar. E agora a próxima rodada já começou comigo porque eu sou o quê? Eu sou o ganhador, né, bebê? Pois é, tá. Gente, a ordem começou por ali. Vamos começar pela Agnes agora? Vai, vai, vai. Vai, quero ver. 3, 2, 1, valendo, aspirador. Agora o Neymar vem. Eita! Eu não vou mais roubar. Não, eu não vou mais roubar. Vai, Natália Pagio, não cai, não cai, não cai. Eita! Ah, não, Juliana! Não foi eu. Gente, fala sério. Replay, produção, replay. Não foi eu não, foi você. Gente, ela enrola de propósito, mas tudo bem. Tomara que não venha o Neymar se você ganhar essa figurinha. E eu acho que vai vir, ó. Profetizei. Sente a pressão, né Neymar? Eita! Então, mete a sugada aí. Eita! Eita! Eita que deu uma colada aqui. Ah! Vai, 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 vai perder, ó. Olha, tá doido pra dar um vermelho. Ai, gente do céu, que isso? Meu Deus, quase que nós se beijamos agora. Bora, meu filho, para de demorar. Ganhar o quê, meu filho? Eita! Eita! Olha só os meninos que estão ganhando. As meninas, ó. Ó, 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 ó. Tá, deixa lá. Eita, gente. Quase que eu vejo ela. Vai mais rápido, vai mais rápido. Não quero ver esse negócio, não. Olha, olha o barulho do aspirador, pô. Eita, como é o barulho do aspirador. Pra quem sabia, acho que tá com vermelho. Estou sem arco. Vai, meu filho. A menina pegou uma pimenta, produção. Ó, tá passando mal. Ó o biquão do Alec. O Alec suga até. Ai, eu dei pra posto, tudo no bambu. Ai, não fui eu, não. Porque você pega o lado do posto que eu prego. Ei, o Alec suga a gente. Eita, que quase que caiu ali o papel. Meu Deus do céu. Isso agora tá difícil a bagaceira, hein? Gente. Ela era apressada, né? Ela já tava aqui. Meu Deus, você acaba? Vai, vai. Tá só babado. Para, para, para. Pode vir, pode vir. Gente, tá muito babado. Tá sujando. Não ia perguntar nem tirar o plástico. De tanta baba que tem aqui. Ah. Um, dois, três, e... Ó o bicão dele já, gente. Tá doido pra beijar a sua boca da Joraú. Ó, ó, ó. Ó, ó. Tá parecendo um peixe. De novo? Os dois já ganharam. Falta eu, né? Falta sim, cheirosa. Beijo meu, meu filho. Três, dois. Ele me beijar assim. É, foi ele. Beijo. Não, não, não. Eu vou abrir. Casca. Vai. Os dois são os maiores sugadores daqui. E agora, para desempatar, a grande decisão. São preparados, meninos? Sim. Eu não sou preparada, porque eu vou ganhar essa. No três, dois, um. Vai. Fica para trabalhar. Vai. 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 Suga. 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 Ai, se esse papel caísse. Se esse papel caísse. Ai. Bora. Olha, ele roubou. Eita. Vai, vai, vai. Vai, vai, vai. Gente do céu. Eu queria ser esse papel. Vai, vai, vai. Toda babada. Zeca. Que nojo. Ixi, eu vi a delação da babinha ali. Vinga. A babá está escorrendo. Eu vi. Bora, concentração. Gente do céu. Ah, babinha de novo. Meu Deus. Ele está ocupando a babinha. Está assustado. Pega-se. Valeu. Eita, eita, eita. Meu Deus. Vem Robson. 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 Olha que você ganhou. Neymar. 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 Eita, eita, eita. Eita, bagaceira. Veio o... Mike Azowski. Ah. Esse é o meu filho. Esse é o tio vizinho. É. Aqui, ó. Eu Neymar. Eu conheço pelo cabelo. Eita. O Andrey. Ah. O Andrey. Eu Neymar. Só pelo cabelo. Toma. E por último, ó, gente. Aqui veio. O quê? Meu Deus. Meu Deus. Que isso? Que isso? Eu ganhei verde, mas nem minha figurinha dourada. Pois você ganhou, pois você não ganhou mais. Ei, vamos roubar a figurinha. Bora, bora, bora. Gente, o vídeo terminou, mas assim, Ju, a gente tem que comentar uma coisa antes. Calma aí. Deu um prêmio. Do maior sugador da história do canal. Isso. Sugador Awards. O Alekia. O Picão. Parabéns, Alekia. A pior. A Natália. A Natália. Eu não sei se eu tô feliz ou triste de ter ganhado como melhor sugador, não. O vídeo vai ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Deixa muito, muito like. Inscreva no canal. Já comenta aqui se você gostou também do vídeo. Ativa o sininho pra não perder mais nenhum vídeo. Um super beijo e tchau. E eu vou roubar essas figurinhas. Eu vou roubar tudo. Não dá essa figurinha aqui. Não dá essas figurinhas. Me ajuda a produção. Pega a figurinha dele. Pega a figurinha dele. Pega a figurinha dele. Olha onde que eu tô. Eu tô amando.